Oi, gente, meu nome é Valentina Schuss. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e gravamos uma receita muito incrível. Gravamos uma bela receita na Tudatim do prato favorito do Castanhari. O prato favorito que vocês vão descobrir só se vocês verem o vídeo. Se vocês não verem o vídeo, vocês vão saber. Ah, e não só gravamos a receita, falamos várias coisas do meu canal, opiniões minhas sobre o YouTube e várias coisas legais, não é? Exatamente. Não percam. Não pode perder. Clica aqui nesse link aqui em cima. Eu não sei onde vai estar, então você faz num lugar amplo que pode estar em qualquer lugar. Clica aqui em algum lugar para ir para o vídeo. Exatamente. Maravilhoso. Vocês vão gostar. Um beijo. Um beijo. Clica no primeiro link que está aqui na descrição e votem em mim nos meus prêmios NIC nas duas categorias. User favorito e Revelação Digital. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto